Olá pessoal, o vídeo de hoje foi um pedido de uma leitura muito especial que ela pediu para eu mostrar o que tem no meu celular só que eu já tinha gravado com o meu outro celular e agora eu consegui realizar um sonho no meu aniversário que eu ganhei um novo celular, que é o iPhone 6S para quem não sabe, eu tenho o 4S há uns 4 anos e ele vinha dando muitos problemas e estava ficando muito lento também por conta das atualizações do software dele, ele vai ficando pesado estava travando muito, cheio de problemas, a questão da câmera também ficava abrindo, fechando, descarregando com 30% de bateria então realmente estava muito difícil ficar utilizando ele porque já não estava dando mais e eu acho que 4 anos é um tempo muito legal e eu aproveitei bastante ele e agora eu ganhei o iPhone 6S vocês já devem ter visto vários vídeos aí no YouTube, né mostrando ele detalhadamente o que eu vou mostrar para vocês é mais em relação aos aplicativos que eu tenho antes eu queria dizer que em relação ao 4S para o 6S tem uma diferença muito grande então se vocês estão pensando em trocar de celular tem o 4S ou algo nessa faixa vale muito a pena agora em relação ao 5 para o 6S eu não vejo tanta diferença eu conheço pessoas que tem eu não vejo tanta diferença para o 6S mas para mim valeu super a pena essa conquista e eu estou amando muito, 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 muito bater várias fotos a questão da rapidez, né que não tem nem comparação com o do 4S enfim, gente eu só queria dizer mesmo para vocês e como a leitora pediu, né eu vim aqui mostrar para vocês o que eu tenho mais usado de aplicativos, tá como eu sei que vocês gostam assim como eu de ver acessórios em relação a capinhas eu provavelmente não vou comprar porque eu comprei mesmo só para proteger, né porque como ele é muito fino e eu fiquei com medo de arranhar, né então eu comprei essa capinha aqui para proteger ela é muito fofa comprei lá na Iphoneria, tá eu gosto desse material porque ele é bem durinho nas laterais e protege melhor as bordas que são as partes que mais tem tendência a arranhar, né aqui na tela principal eu não coloquei película só está mesmo aqui já vem, né eu fiz eu fiz os recortes para ficar bem bonitinho e eu acho que está uma proteção bem ok e uma coisa que eu achei muito legal é que o desbloqueio dele pode ser para o digital mas também pode ser por senha, tá mas é porque como é uma coisa diferente eu nunca tinha visto eu coloquei para digital e também é bem mais prático de você chegar lá apertar e pronto já desbloqueou em relação a câmera antes de mostrar os aplicativos eu vou mostrar aqui para vocês em relação a detalhes como eu falei para vocês eu não entendo muito disso pixel, essas coisas mas tem vários vídeos por aí no YouTube explicando bem direitinho a diferença comparando com outros celulares e a câmera dele, gente eu vou mostrar para vocês aí a comparação do meu celular antigo para ele tanto na frontal quanto nessa aqui de trás para vocês notarem um pouco a diferença, tá lógico que por tela sim, vocês não vão conseguir ver tanta mas pessoalmente mostra uma gentidez muito maior e sem dúvida, gente a do 6S é muito melhor agora vamos conferir os meus aplicativos aí que vale lembrar que não são muitos mas eu acho que são os essenciais eu já assisti vários vídeos, né que eu adoro acompanhar o que tem no meu celular esses aplicativos novos e eu já vi que tem gente que um celular com mais mil aplicativos e eu não acho que tenha tanta necessidade hoje em dia antes eu achava que precisava ter todos esses e vocês vão ver aí no vídeo quando eu mostrei meus aplicativos que eu não tenho tantos então não se assustem por conta da quantidade de aplicativos realmente são poucos mas esses daqui são maravilhosos e quem não tiver eles e tiver interesse eu indico demais são todos gratuitos e todos valem muito a pena tem muita qualidade e sério fazem uma grande diferença no meu dia a dia e no meu celular agora sim, gente vamos conferir o que tem no meu celular atualizado então, gente ele é assim quando você abre tá eu deixo na primeira página só os aplicativos que já vêm no iPhone que é mensagem safari fotos câmera tempo calendário o relógio lembretes app store ajustes pasta extras que tem os mais aplicativos que vêm no iPhone mas que eu não utilizo muito aí eu deixo nessa pastinha depois tem calculador e gravador prontinho essa é a primeira página na segunda são os aplicativos que realmente eu uso que eu organizo por pastas fotografia e jogos a primeira é essa social tem o WhatsApp o YouTube o Studio que é um aplicativo que me ajuda bastante a organizar a questão do canal ver como é que tá as visualizações comentários depois tem o Snap pra quem não me segue Alice Maria 211 eu posto várias coisas bem legais durante o meu dia tô tentando voltar mais por lá tem o Message e Netflix né que eu adoro pra assistir no celular fica bem melhor também tem o aplicativo do SAS que é da minha escola e também tem esse Swoked que é o aplicativo pra fazer exercício físico é bem legal e agora o aplicativo que eu tô amando é o Shazam que eu já conhecia mas não tinha baixado assim mesmo e aí sério gente ele é muito legal ele mostra pra você as músicas mais tocadas e você pode encontrar você tá ouvindo a música num lugar e coloca pra ele ouvir que ele vai te dar o nome dessa música e é muito legal dá pra você fazer playlist ouvir playlist de outras pessoas eu tenho gostado bastante a outra parte é fotografia e aí eu vou mostrar pra vocês só os aplicativos que em breve eu vou fazer um vídeo como eu edito minhas fotos tá e aí são os meus aplicativos tem o Airbrush PixArt o ViscoCam o Pinterest o WeHartage o Feedmaster e o Hyperlapse são esses aplicativos de fotografia que eu gosto de usar e jogos tem o Candy Crush e Farm é heróis na partinha de baixo eu deixo o telefone e-mail o Instagram também quem não me segue me siga lá arroba alicemaria tô tentando melhorar cada vez mais as fotos tá e o outro aplicativo é o Facebook o Facebook eu vou comparar pra vocês esse aqui é o 4S tá novinho e já tem 4 anos nem parece né ele é muito fofo já tem um vídeo que eu mostrei ele aqui no canal vou deixar aqui embaixo tá ele é bem pequenininho e eu achei ele muito fofo bem branquinho mas realmente tava na hora a gente já tava pedindo outro bichinho e esse daqui é o meu novo mostrei com mais detalhes esse daqui é o rosa gold é por conta da luz tá parecendo ser dourado né mas ele é rosa gold tá e ele é bem maior ó gente comparação dos dois e eu confesso que quando a moça pegou pra 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 ver se era realmente isso que eu queria eu pensava que esse daqui era o plus né se ele desse plus aí eu moça é esse daí é o plus né aí eu não eu fiz esse mesmo aí eu ah tá é porque gente ele é muito grande ó assim pra mim ele é muito grande mas eu já tava acostumada só que no primeiro dia como ele tava assim capinha muito fino e eu tava acostumada com esse daqui ó que ele já é mais fofinho né aí eu fiquei meio que impactada então levou um tempinho pra me acostumar segurar porque realmente olha gente é muito fininho e eu não tava conseguindo é sentir ele e aí quando colocou a capinha como ela é mais dura né ela deu uma firmeza maior agora eu posso segurar bem direitinho que tá tudo certo e realmente eu fiquei bem surpresa porque eu não sabia que ele era a diferença era tão grande né a gente vendo assim com o computador não tem essa noção bom gente foi esse vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho o que tem no meu celular de saber essa novidade né e agora eu queria mandar um beijo muito especial para as meninas que sempre estão interagindo aqui nos meus vídeos né nos comentários aproveitar pra mandar um super beijo pra Caroline Ribeiro Alves que fez o pedido desse vídeo muito obrigada pelo carinho e sua linda espero que você tenha gostado do vídeo vou mandar também pra Raquel pra Cris pra Yara Priscila que sempre sempre tá aqui comentando também pra Gleide Salles o canal Papo de Amigas também tá sempre comentando aqui vocês são muito 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 fofas e sempre que tem um comentário de vocês eu acho muito legal o canal a Caciada me disse que ela comentou no meu vídeo foi super fofa obrigada pelo carinho também minha linda espero ver você mais aqui nos meus vídeos tá um beijo meninas obrigada por tudo e pra finalizar eu queria mandar um grande beijo pra Mirella Rocha que eu soube que ela me acompanha e é minha fã muito obrigada pelo carinho você é muito fofa e eu espero que você esteja gostando do conteúdo do canal tá bom espero ver você aqui sempre e é isso meninas muito obrigada pelo carinho vocês são muito 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 lindas e é isso e obrigada pra Caroline Ribeiro que fez o pedido do vídeo gente façam como elas interagem aqui no canal e peçam pra que eu faça os vídeos que vocês curtem assistir que aí eu vou anotar tudo bem direitinho pra poder gravar pra vocês tá bom se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais alguma coisa comenta aqui embaixo não esquece de dizer o que vocês acharam do vídeo cliquem no gostei se inscrevam aqui no canal estamos chegando aos 560 inscritos eu tô muito 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 feliz não esqueçam também de me seguir nas redes sociais que eu sempre deixo aqui do meu ladinho e é isso gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau